E aí vem Fagner, cruzamento na boca do gol, cabeçada no canto! Gol! No passe, Fagner na dividida, perdeu, faz gol! A Fiel agradece, jogou a bola lá da galera. Condição legal, a bandeira não subiu, ele olhou, limpou, pintou, rolou, Renato Augusto! Geralmente da boca hoje, e a bola chegou no jogo, chegou no pivô, tocou para o Willian aí, passou como quis, cruzou na área, afasta a defesa! Foi uma touca, partiu o salvo, vem o boca tentando crescer no jogo, Vasquez, que isso! Passou na frente dele, só que o Watson tem liberdade para ir para cima, ele é rápido, é ligeiro, rolou para o Willian, sobrou, Renato Augusto, limpou! Pode sair, golaço, ajeita, bate, manda por cima! Gol do Fagner, pode espetar o timão, Renato Augusto! Gol do Fagner, que estava em 2012, junto com o Cássio, com o Paulinho, vem o Medina, bate para o gol, e ela passou, ele chutasse, cruzamento do Queiroz na área, Paulinho, de cabeça! É para o Roger Guedes, é agora, entrou, colocou o esporte, o goleiro na volta, gol, Michael!